Fala meu amigo e minha amiga, domingão dia 8 de setembro do ano de 2024, olha que maravilha como é que está aqui o nosso pé de jabuticaba, olha, legal hein, vai dar bastante, é bonito né minha gente, olha como o trem é bonito ó, logo mais isso aqui vai ficar tudo pretinho, jabuticaba olha que maravilha meu amigo e minha amiga, pé de jabuticaba pode, a natureza é uma coisa bonita né minha gente olha aí ó, tudo cheio o pé ó, que maravilha, que maravilha, olha lá em cima lá que bacana, que bacana, bonito demais viu tá cheio ó, olha ali ó coisas da roça meu amigo e minha amiga, coisas da roça, que maravilha, que maravilha, coisas da roça logo mais vai ter muita jabuticaba pra nós que maravilha, vamos que vamos meu amigo e minha amiga, um forte abraço domingão dia 8 de setembro, 11 horas e 55 minutos, um forte abraço vamos que vamos, vamos que vamos vamos que vamos meu amigo vamos que vamos vamos que vamos, forte abraço valeu minha gente, forte abraço